Davi quer construir um templo para Deus, mas o real pacto de Deus com Davi é transmitido por meio de Natan. Deus declara que ele estabelecerá um reino eterno por meio dos descendentes de Davi. Ele será um pai para Israel e Israel será o seu filho. Davi responde declarando a grandeza de Deus e como Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Eu quero enfatizar isto, como reagir quando Deus diz não? Número 1. Ainda que alguns de nossos planos sejam bons e nobres, se não forem da vontade de Deus, não devem se realizar. Número 2. Deus chamou alguns para serem guerreiros e líderes, como Davi, e chamou outros para serem construtores de templo, como Salomão. Isso significa, amigos, que cada pessoa tem um papel importante a desempenhar no reino de Deus. Número 3. Quando Deus diz não aos nossos planos, aos nossos sonhos, às nossas orações, isso não é mera negação. Na verdade, ele quer redirecionar a nossa vida. Número 4. Diante de um sonoro não da parte de Deus, a atitude mais sensata é de confiança, é de entrega, pois ele sabe o que é melhor para nós. Número 5. Quando Deus diz não, mesmo assim, ele espera que nós reconheçamos a sua soberania, que reconheçamos a sua vontade. No dia de hoje, escute a vontade de Deus e obedeça. Isso é sempre melhor para todos nós. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.